Luna acabou de tirar o curativo, tá botando água na plantinha, né Luna? A gente tá aqui na clínica. Bota água na plantinha, ela tá com fominha. Tá com fome? Muito bem! Tá com fome? Você tomou banho hoje aqui na clínica? Olha lá, Titia, olha lá. Faz high five nela. Pronto? Você quer mais água? Você jogou fora o copo, sua bobinha. É? A mamãe pega aqui, ó. Toda feliz, tomou banho hoje na clínica, trocou curativo. Deixa a mamãe botar água aqui pra você, peraí. Você vai colocar água lá na plantinha? Pronto, pronto, pode pegar. Aqui já tem água, ó. O que você vai fazer? Já foi, já foi. Pega essa daí e leva pra plantinha. Você quer beber? Pode beber, devagar, tá? Ó, tirou o curativo grande. Agora soltar a cortadura de onde foi feito o enxerto. Cuidado, tá me dando água. Você lavou o cabelo hoje na clínica? Doutor Popov te deu banho? A mãe. Tomou banho, né? Tá limpinha. Hum, deixa eu cheirar você. Hum, que cheirosa. Leva a aguinha pra plantinha. Vamos ali levar. A planta tá com fome? Pronto. Você quer água pra outra planta? Sim. Sim. Posso ajudar? Quer ajuda? Neném. Neném. Conseguiu? Tira a mão daí, menino. Luna, mamãe ajuda? Neném. Aqui é a clínica. Ali em cima que é o centro cirúrgico, que a gente não pode subir, que é as pessoas esterilizadas, né? Tem um quarto lá em cima, só que só pode ir também quando a gente troca de roupa. Aí o custódio do doutor Popov, aqui a enfermaria, a Luna. Olha ali o peixinho. Chama o peixinho e fala, vem. Aqui. É. Quer mandar um beijinho pra eles? Tchau, tchau. Você tá jogando um monte de copo fora, eles vão brigar com você. É o desperdício. O que a mamãe falou? Não. Não? Você quer ir pra casa? Tchau, mamãe. Tchau. Mamãe. Mamãe. O que você quer? Mamãe. Quer ir pra casa? Tchau, mamãe. Quer ir lá? Vamos lá pra casa? Sim? Tchau, mamãe. Tchau. Joga ali você no lixo. Viva! Não, que mais? Para de ser doido. E como é que tá sua perninha? Posso ver? Deixa eu ver. Ai. Ah, ele ali é onde tirou a pele. Tá vendo? Tá tudo bem, né? Banho. Ah, no banho? Você tomou banho hoje, depois de uma semana, graças a Deus, né, Luna? Nenê, banho. Nenê, toma banho. Doutor Popov... Mamãe. Doutor Popov cuidou de você? Nenê. Mamãe. Ah, você levou sua neném também, né? Pra tomar banho, ela tá limpinha também. Doutor Popov cuidou dela. Não. Ela é médica, essa bebê, né? Você tá cheirosinha? Tá? Posso dar um cheirinho? Ai. Hum, que cheirosa. O mais. Você quer mais cheirinho? Mais. Mais cheirinho. Você viu o peixinho? Você quer ir lá ver o peixinho agora? Não. Não? A Barbie. A Barbie quer ir lá ver o peixinho? Não sei. Não. Não sei. Tá bom, tá bom. Você viu? Sim. Você está gravando tudo? Aquele ali é o Angel. Ele que é o gerente da clínica, que cuida bastante da gente, né, Luna? Ele que dá carona, pega a gente pra trazer pra clínica. Como é que ele chama? Como é que o Titio chama, Luna? Titio. Titio. Como é que ele chama? Angel. Isso. Isso. Angel. Você gosta dele? Claro. Ele é o dono do carro, né? Vamos? Vamos para o carro? Acabamos de chegar em casa, depois que a Luninha tirou o curativo. Olha aqui, Luninha. Você está feliz? Ela está dando beijo na borboleta. A borboleta está do dói? Sim. Tem que levar ela no médico? Não. Não? Não quer mais? Vai dói. Foi? Vou mostrar um pouco a nossa casa aqui na Rússia. A gente fez um cantinho aqui dos brinquedos pra Luna. Aqui a sala. Ó. Está chovendo hoje. Lá embaixo. Os prédios são todos iguais. Está vendo? Oi, Luna. Ali tem uma escola. Não dá pra ver direitinho que tem uma tela. Ali o cantinho da Luna. Ela está muito, muito, muito feliz. Saiu da clínica saltitante. Aqui a sala. Esse sofá a gente deixa aberto porque eu estou dormindo aqui com a Luna. A cama é muito desconfortável. Então, a gente está morando na sala. A Barbie. Oi, Luna. Deixa eu ver sua Barbie. Ai. Amor. Ô, Luna, o doutor Popov te deu banho hoje? Sim. Sim. Vamos lá mostrar a casa? Vem cá mostrar pro pessoal. Ó. A Luna deixou um monte de brinquedo ali. Aqui a entrada do apartamento. Aí tem um armário grande. A sapateira. Ninguém anda de sapato aqui nas casas na Rússia. Acho que é meio tradição. Que é o certo, né? E ali o banheiro é dividido em dois. Tem a privada aqui desse lado. E aqui o chuveiro, a banheira e a pia. Né, Luna? É aqui que você toma banho? Sim. Vamos lá mostrar o quarto que a gente não usa. É. Mamãe banho. Mamãe banho. Esse aqui era pra ser o quarto que a gente deveria dormir. Mas esse colchão é muito desconfortável. É bem fininho. Então a gente tava... Eu tava ficando com dor nas costas. Por isso que a gente tá dormindo na sala. Oh yeah! Aqui tem um gaveteirozinho das coisas da Luna. Essa bagunça aqui é da Anne e da Demi. Acho que vocês lembram dela. Vou botar uma foto dela aqui em cima. É a... É a menininha que tá tirando a manchinha também aqui na Rússia por causa da Luna. E elas moram no Texas. Então ela deixou aqui enquanto ela foi pros Estados Unidos. Olha só pra falar da Demi. Ela fica feliz. Então ela deixou as coisinhas dela aqui pra ela ir pra casa pros Estados Unidos. Ela já tá voltando. E aqui é uma varandinha. Eu nem uso essa varanda. Tá sujo aqui, Luninha. Não vem não. Deixa eu só mostrar o visual. Olha o estádio lá atrás. É o estádio que foi... Um dos estádios que foi a Copa. Ele é bem lindo. Ao redor dele tem um parque lindo. Aquela coisa oval ali no meio. É um restaurante. Acho que é o maior restaurante aqui ao redor dos prédios. Tá vendo? Você vai, 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 vai. Tudo igual os prédios. O bairro inteiro é dessa cor. Eu acho que é a mesma construtora. Oi, Luna. Foi? Vamos entrar? A gente tá com o pé descalço aqui nessa sujeira. Acho que eu nunca limpei essa varanda. Em um ano. Oi, Luna. É só Barbie. É só Barbie? Vamos lá mostrar a cozinha? Vamos. Então vamos. Barbie, dodói. Barbie tá dodói. Ó, essas brinquedas aqui no chão. Tem que tirar. Aqui a cozinha. A cozinha é bem grande. Aqui tem varal, né? Lá nos Estados Unidos a gente não tá mais acostumado a usar varal. Aqui lá todo mundo tem secadora. E eu deixo aqui dentro da casa porque lá fora é uma poeira. Que eu não sei de onde sai tanta poeira. Ali tem outra varandinha. Já mostro. Ó, a cozinha é bem ampla. Bem grandinha. Tá vendo? Não precisa mais que isso pra gente, né, Luna? Dê, 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 dê. Aqui é outra varandinha. Deixar um tapetinho ali. E os outros prédios ali. Que é a mesma vista que tem lá da sala. E é isso. Vamos mostrar agora, Luninha, a sua cirurgia? Como é que tá ficando? Olha aqui pra mamãe. Oi! Ela tá tão feliz que ela tirou o curativo. Não bota a mãozinha não, tá? Oi, amor! Tá doido? Mas não tá mais doendo, né? Banho do Popov. Doutor Popov te deu banho? Ele deu banho. Foi. Você fez high five assim nele? Faz da mamãe. Corta. Faz high five. Corta. Ele corta. Ah, ele cortou o cabelinho da Luna nos pedacinhos aqui, né, Luna? Corta. A Barbie corta. Cortou da Barbie também? Foi? Mostra a sua perninha. O pessoal vê como é que tá a perna. Ah, você tá dando beijo na Barbie. A perninha foi da onde tirou a pele. Tá vendo? Nas duas coxinhas. Então, ali tá incomodando ela um pouquinho. A mamãe passou remédinho, né? Sim? Ai, meu Deus. Ali nas mesmas perninhas que ele tinha tirado a pele pro nariz e pra outra bochechinha, nem dava pra ver mais a bebê. Ah, não dói! O bebê recupera muito rápido, né? A Luna olhando. Então, pra quem tá acompanhando, a Luninha tem uma semana hoje exatamente que ela fez o enxerto, né? Que o médico tirou a pele das duas perninhas dela pra completar os lugares que precisavam. Não necessariamente onde tira a mancha precisa do enxerto ali. É só onde precisa, onde tem um desnível, onde o nervos é muito profundo. Então, hoje tem uma semana. Ela tá super bem. Você quer pegar a bola? Pega lá. Ela tá super bem. Saiu super feliz lá do médico. E tá super ativa. Senta aqui. Olha lá, pessoal. Mostra seu rostinho, ó. Que muito boa! Tá bom. A minha boa. É? Então, ela tá com dois curativos agora pequenos, né? Onde foi feito enxerto. A perninha já tá sem um curativo. Acho que vocês viram aí no vídeo. E agora é esperar. Agora a próxima cirurgia é só quando ela recuperar dessa, né? Onde a pele estiver bem recuperada. A gente tem que ficar prestando atenção pra ver se não vai desenvolver outra queloide que ela teve nas duas anteriores. Mas fora isso, o médico falou que tá dentro, super dentro do que ele esperava. Oi! Oi! E é isso. Agora não tem muito o que fazer. Somos nós aqui esperando. Provavelmente mais um mês. Pra ver se vai precisar de mais algum tratamentozinho nessa. Antes da próxima cirurgia. Sobre esse buraquinho aqui, na cabecinha dela. Foi a primeira cirurgia da Luna. O médico tirou a pele da cabeça pra colocar na testa. E Luna, não troca ali, meu amor. Vai cair. Ó, se cair o telefone, vai fazer... Bum! E aí, como ele tirou a pele da cabeça, a gente tava esperando que nascesse o cabelo de novo. E não tá nascendo. Então, ali ela provavelmente vai precisar de um esplante capilar. Eu entrei em contato com os melhores médicos do mundo. Três já me... Vai lá pegar. Três já me responderam. Falando que não fazem transplante capilar em criança. Abaixo de 14 anos. E eu não sei se vai ter uma solução pra ela fazer isso. Até porque provavelmente ela vai perder as sobrancelhas também. Então, eu tava na esperança da gente conseguir, né? Algum médico fizesse um transplante capilar nesse buraquinho e nas sobrancelhas também. Mas ainda não achei nenhum médico. Enfim. Por aí, está tudo bem? Eu tô super cansada. Muita gente mandou mensagem falando das minhas doleiras. Não tem muito o que fazer. Eu não tô dormindo bem. Eu não consigo dormir tranquila quando a Luna tá dormindo. Ela não pode encostar. Então, eu fico ali atenta. E eu tentei trazer o meu pai dessa vez pra me ajudar aqui. Mas ninguém pode entrar na Rússia por causa do corona, né? E não conseguir autorização. Vai lá pegar. Bem longe agora. Vai lá pegar. Como é que é a careta, Luna? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Você quer mostrar as suas perabinhas aí nessa cara? Mostra ali seu rostinho. O pessoal vê. Faz uma careta. Então, é isso, ó. Dá pra ver que ela tá super feliz, né? Ela tá super ativa. Saiu bem feliz hoje da clima. Ó, Luna. Manda um beijo, pessoal. Bye, bye! Você tá comendo cebola, Luna? Não. Não? Tá sim. Ó, dei tomate, arroz, cenoura. E ela ficou... Já comeu umas três cebolas. Ó, vou meter mais cebola aqui, ó. Cebolinha. Duas cebolas. Duas cebolas. Boca fechada. Como é que mastiga com a boca fechada? Mostra. Ei, fechada! Fecha a boca, menina! Falhacinha. Dois tomates. Dois tomates? Sim. Tudo. Tá comendo tudo? Mais. Você quer mais? Mas tem um monte aí. Mais... Ah, mais tomate. Não vi. Vamos ver. Só um. Dois. Mais um. Só. Dois. Não, já coloquei aí. Ai, que bocão! Mostra pra mamãe como é que mastiga de boca fechada. Ei! Tá de gracinha hoje, né? Tá muito... Ô, Luna, fecha a boca, menina. Todo mundo te olhando. Tá todo mundo olhando assim com a boca fecha de boca. Fecha assim, ó. Mastiga a mão assim, ó. Bye, bye! Como é que fala bye, bye, Luna? Fala tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim? Fala bye, bye. Manda um beijinho. Na bed. Fala cama. Cama é bicho. Você começou a falar inglês, minha filha, com português? Bicho. Bad. Ah, tem um bicho na cama. Agora eu entendi. Fala que tem um bicho, porque tem xixi na cama. Sai, bicho. Sai, bicho. Fala, sai. No sofá. No sofá. No sofá. Porque tem mamãe deita. É? Onde a mamãe deita, né? O bicho. O bicho. Então, faz assim, ó. Como é que fala assim? Dá um like. Dá um like. Dá um like. Ela ainda tá confusa com o dedinho do like, assim, ó. Dá um like. Dá um like.